Hoje a nossa aula de geometria é sobre cilindro, cone e esfera. Tá bom? Abrem o seu livro na página 200 que a gente já vai começar corrigindo as atividades. Você sabe que forma geométrica é essa? Sim, um cone. E essa daqui? Um cilindro. Qual é a grande diferença dos dois? Se você olhar assim, apesar que um está maior que o outro, a base é um círculo. Mas se você olhar assim, você percebe que esse não tem vértice nenhuma. Ele tem uma base superior e uma base inferior. E esse tem uma base inferior e tem um vértice. Nenhum dos dois tem arestas, mas esse tem um vértice. Eu coloquei aí pra você, em anexo, os dois modelos das figuras planas pra você fazer. Porque o primeiro exercício aí já tá pedindo pra você fazer. É hora de montar. Se você conseguir imprimir, faça. Se você não conseguir imprimir e conseguir desenhar, faça também. Mas se não conseguir nenhum dos dois, também não vou ficar brava com você, tá bom? Combinado? Quando você for fazer, recorte bem direitinho os dentes. Porque eles são importantes pra depois você colar. Se não tivesse esses dentes, a hora que a gente encostasse um no outro, ele não ia ficar em formato arredondado. Formato arredondado, ó, deixa os dentes um próximo do outro. Percebeu? Mesma coisa, o cilindro. Recorta direitinho os dentinhos. Primeiro cola a parte lateral. E depois coloca as abinhas. E daí vai ficar bem direitinho assim pra você, tá bom? Como é o nome desse mesmo? Cilindro. E como é o nome desse daqui mesmo? Cone. Muito bem. O cone me lembra chapéuzinho de festa. Me lembra também uma corneta. E me lembra também um funil. E um cilindro. O que te lembra? Me lembra um lápis, uma garrafa, uma lata, né? Então tá bom. Ainda tem a esfera, mas a esfera é a coisa mais fácil. Eu não vou mandar você fazer não, porque eu acho um pouco difícil fazer uma esfera. Mas a gente adora brincar, né? Mas aqui é uma bola, uma esfera. E essa daqui, ela tem essas partezinhas. Porque é pra brincar na água. Daí fica mais fácil de segurar. Quando tá brincando de polo aquático. Muito bem. Então vamos pra resolução das questões. Tá bom? Primeira questão. Escreva o nome de cada figura geométrica a seguir. Então você tem aí o cone. A letra B. O cilindro. A letra A. A esfera. A letra C. E a pirâmide que a gente já estudou. Que é a letra D. Agora sim vem a questão número 14 que diz. Chegou o momento de você montar um cilindro e um cone. Comparando essas figuras geométricas e espaciais, preenche o quadro a seguir. Cilindro. Quantidades de vértices. Zero. Cone. Uma vértice. Quantidades de base no cilindro. Duas. Uma inferior e uma superior. E no cone. Uma. Vamos entender isso de novo. Então ó. Bases. Inferior e superior. São duas no cilindro. Bases. Uma. Inferior. No lugar da base superior você tem uma vértice. Que é o ângulo aqui ó. Você tem o ângulo. Aqui você não tem. E você viu que nem perguntou de arestas? Porque não tem arestas. Nem o cilindro. Nem o cone. Vamos para a próxima questão. O cilindro não tem vértices. E o cone tem. O cilindro tem duas bases. O cone possui apenas uma. O modo de rolar é diferente para cada sólido. O que é rolar mesmo? Quando você era menor, você aprendeu a rolar corretamente. Se eu rolar esse ó. Ó. E se eu rolar esse? Ele vem direto, né? Vamos ver se dá para fazer esse aqui. Ó. Ele entorta. Viu? Então vamos continuar. Próxima questão. Letra B. Observando os sólidos que você montou, o que há de semelhante entre eles? Então a base de ambos é um círculo. A base de ambos é um círculo. Com a diferença em que o cilindro tem bases inferior e superior e o cone só a base inferior. Letra C. Qual dessas seguras representa a face lateral de um cone? lateral de um cone. Esse cone aqui, ele fica mais altinho. O outro cone, ele fica mais gordinho embaixo e mais baixo um pouco. E a letra D. Qual dessas seguras representa a base desses dois sólidos? A gente já viu. É o círculo. Continuando. Número 15. Reescreva na tabela a seguir as semelhanças e as diferenças entre o cilindro e o cone que você montou. Então as semelhanças. Tanto o cilindro quanto o cone tem base redonda. Escreve duas vezes. E diferenças? O cilindro tem duas bases e o cone tem uma base só. Esses dois sólidos são corpos redondos. Tá bom? Vamos continuar. Você sabia? Fazer bolhas de sabão é uma diversão para pessoas de todas as idades. Em termos geométricos, a bolha é considerada uma esfera perfeita. Você pode criar bolhas de maneiras rápidas e fáceis. Faça um teste e observe a beleza da esfera. Que legal, né? Falar para a mamãe que é tarefa de casa hoje fazer bolha de sabão. Tá bom? Beleza. Vamos continuar. Assinale com um X o único grupo de figuras espaciais que não possui vértices. O que é vértice mesmo? É o ângulo, né? Só que numa figura como da equipe 2 aí, ó. Na letra B, você tem o hexágono, que são seis pontas. Então, na verdade, aí você tem várias vértices. Só na lateral seis vértices. Mas tanto em cima quanto embaixo também possuem vértices. Então, esse daí não faz parte. Só o grupo A. Vamos continuar? Dezessete. Imagine que você tenha cortado horizontalmente as figuras espaciais a seguir. Agora, olhando de cima, liga cada imagem à sua vista correspondente. Olha lá, um círculo no cone, o quadrado no cubo, o círculo no cilindro, o círculo na esfera, um hexágono nesse prisma hexagonal e um triângulo nessa pirâmide. Achou fácil essa matéria? Eu também achei. Então, tá bom. Agora, um beijão pra você. E que olha a tarefa de hoje mesmo. Que legal, né? Fazer boias de sabão. Beijinho. Beijinho. Beijinho.